Deputada Federal Jaqueline Cassol, cinco meses e meio de mandato para o estado de Rondônia e a gente está aqui com ela em Rolim de Moura para falar um pouco como é que está sendo esses cinco meses e meio até agora as pautas relevantes, os projetos que já foram aprovados na Câmara Federal em prol do município de Rolim de Moura e o estado de Rondônia. Jaqueline Cassol, como é que está sendo esse trabalho? Cinco meses e meio ali na Câmara Federal, primeira vez deputada federal e a experiência. São cinco meses e meio, um desafio, a gente teve pautas bem importantes no Congresso, na Câmara dos Deputados, já conseguimos alguns recursos extra-orçamentários de suma importância para a nossa região da Zona da Mata e eu vejo que o balanço de cinco meses e meio foi muito positivo, nós conseguimos avançar em vários temas, lá na Câmara dos Deputados eu faço parte como segundo vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes, também sou vice-presidente da Frente Parlamentar de Promoção da Viação da Amazônia, já estou na luta e estive na Gol em São Paulo para a gente conseguir voos para o nosso interior também, para que a gente tenha concorrência, porque é um absurdo hoje a passagem que a gente paga Vilhena, Cacual, ex-de Paraná, porque a gente não tem concorrência, também faço parte da Comissão de Educação como suplente, da Comissão Mista de Orçamento, nós conseguimos, Cleiton, uma verba extra-orçamentária que nós disponibilizamos, eu coloquei 2.450.000 para Vilhena para atender os sete municípios de Vilhena e os seis municípios do Cone Sul e também disponibilizamos, tanto de Vilhena quanto esse do Estado, já está na conta do Estado para o Hospital Regional, 8.650.000, sendo 3.650.000 para atender as cirurgias eletivas de catarata, então muito obrigada, obrigada a todos aí que estão na audiência e que a gente possa aí estar sempre, as pessoas possam estar orando, rezando pelas autoridades para que nós possamos ter sabedoria, não é fácil, sabe, ali na Câmara dos Deputados, como você falou, tem muita gente, assim, com muito tempo de experiência, mas isso não nos assusta, porque Deus tem nos sustentado, tem nos dado sabedoria, mas a oração sempre é muito importante, então muito obrigada e um grande abraço a todos.